Era pra ser uma noite especial Eu investi até meu último real Pra o nosso aniversário de namoro Comprei aquele seu vestido preferido Pra mim não tinha preço E eu sei o sorriso O teu sorriso No melhor restaurante reservei a mesa E pra gente se amar pensei numa surpresa Aquele imóvel cinco estrelas Oi, traição cruel Você já esteve aqui neste motel Amo, você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Oi, traição cruel Você já esteve aqui neste motel Amo, você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais Seu celular já tinha senha do wi-fi Comprei aquele seu vestido preferido Pra mim não tinha preço Ver o seu sorriso O teu sorriso O melhor restaurante reservei a mesa E pra gente se amar pensei numa surpresa Aquele imóvel cinco estrelas Foi traição cruel Você já esteve aqui neste motel Amo, você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Oi, traição cruel Oi, traição cruel Você já esteve aqui neste motel Amo, você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais Seu celular já tinha senha do wi-fi Seu celular já tinha senha do wi-fi Seu celular já tinha senha do wi-fi Legenda Adriana Zanotto